Como farmar muito GP no eFootball 2022 Mobile, seja você iniciante ou seja você que já joga o jogo desde a versão anterior Então é isso que eu vou estar ensinando você nesse vídeo, beleza? Então só bora! Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, um vídeo muito top rapaziada Uma dica muito valiosa que eu vou estar passando pra vocês aqui no eFootball 2022 Mobile, rapaziada Caraca mano, o jogo tá incrível, tá surreal e bom rapaziada, a gente quer falar do que mano? Da gente se sair bem no game né rapaziada, a gente começar com o pé direito aqui no jogo Então rapaziada, eu já vou começar com as dicas aqui, tanto pra você que é iniciante, que tá começando agora já no eFootball Vou estar passando uma dica pra vocês, farmar muito GP, juntar muito GP aí no eFootball, tá? Por que rapaziada? Eu tô falando que você farmar muito GP mano Se vocês repararam, olha aqui pra vocês verem mano Aqui na parte de contrato, por exemplo Tá vendo? Agora você pode contratar o jogador que você quer, um jogador normal é claro Agora só por GP rapaziada, então você sabe quantos que você vai gastar por aquele jogador Então é isso que a gente vai estar abordando aqui no vídeo de hoje né rapaziada Bom, entrando no PES a gente recebeu algumas recompensas né rapaziada E bom, agora eu vou falar de, cara, muita coisa irmão Ó, fomos pra 466 mil GP, tá? Guardem esse número na sua cabeça, 466 mil Já recolhi essa recompensa que a gente recebeu hoje Então essa recompensa eu não vou contar, beleza? Então vamos lá né família, vamos lá Por que? Vamos entrar aqui na base do meu time Você que já joga o jogo rapaziada Tá vendo ó, jogadores, capacidade 4664 de barra 500 né mano Eu passei uma informação, uma dica valiosa pra você Que era o que rapaziada? Era você pegar o seu jogo aí E guardar todos os jogadores, bola preta, bola ouro e tudo mais né rapaziada Por que mano? Porque eu falei o que? Esses jogadores, esses mesmos jogadores vão valer muita grana aqui no eFootball Olha pra você ver o Iniesta mano O Iniesta mano 69 mil rapaziada Só o Iniesta Tá ligado? Então é isso que eu tava falando pra vocês rapaziada Era sobre essas coisas 52 mil, o Zico Tá ligado? Vamos pegar aqui um jogador normal mano Aqui ó, o Lewandowski Ah mano, ele tá no meu time, peraí Ainda pega o outro Que eu tenho repetido 82 mil rapaziada Então hoje, guardem esse número 466 mil GP E eu vou tá selecionando aqui todos os jogadores que eu vou dispensar E eu já volto rapaziada Então o que que você tem que fazer mano? Dispensa os jogadores repetidos Eu tenho dois Salah Eu vou dispensar um, tá ligado? Porque eu tenho dois Eu tenho dois Lewandowski Eu vou dispensar um Eu vou ficar com o jogador Com o jogador atual E vou dispensar o outro Entendeu? Então eu não vou ficar sem aquele jogador Beleza? Já volto aí com vocês então Vou tá selecionando aí Beleza? E só bora né rapaziada Só bora Que vai ter muito jogador Irmão Muito jogador Pra gente tá dispensando Aqui no eFootball Cara Muito mesmo Tá Então só bora né Rapaziada Selecionei os jogadores aqui mano Tem uns aí Que eu Que tem pra liberar ainda tá Com certeza Que dá aquela bugada Na hora de olhar aqui Rostinho por rostinho Mas ó Duzentos jogadores Que eu guardei rapaziada Tá aí mano Dois milhões Duzentos e sessenta e um mil E cem GP mano Tá E diversos programas de treino De nível Então Tá aí mano Liberei Duzentos e um jogadores Recebi Mais de dois milhões Cara Mais de dois milhões Jogadores em um minuto Então Porra Caraca rapaziada É muita coisa mano Absurdo Tá Então pra quem seguiu as dicas Pegou Guardou os jogadores Tudo bonitinho Tudo lindão lá Tá aí rapaziada Agora Eu vou estar passando as dicas Pra quem é iniciante No game Você que é iniciante No time rapaziada Deixa eu falar uma coisa Pra vocês mano É Bom Bastante importante É claro que aqui Vocês já viram Aqui ó O Dream Team Mano Tá No Dream Team Você vai entrar aqui Tá Você começou o seu jogo Começou agora né Com sua conta Tudo mais Que miserado Você vai começar aqui E vai vir aqui Nesses eventos Rapaziada Porque Ó Esses eventos Mano Clicar aqui ó Tá ligado Ó Pega a visão Esses eventos Rapaziada ó Quinze mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil Mais quinze mil Mais quinze mil Mais quinze mil É muito GP Tá Ó Trinta e cinco mil Esse evento Primeiro evento aqui Tá Esse daqui Foca nesse Por que Ele termina em cinco dias E quatro horas Voltei a sessenta e nove dias Então você vai entrar aqui Tá Ó Você vai receber um contrato aleatório Do Da Roma E vai ganhar É Bom Você vai ganhar esse aqui né No caso Contrato é por que Jogadores Você tá começando agora Com sua conta Você precisa de jogadores Então Pega a visão Daqui a pouco eu vou ensinar Vocês a ganhar um giro grax Lá naquela box Que tem o Cristiano Ronaldo Tá Aqui rapaziada O que vocês vão ganhar Adivinha GP 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 Muito GP Tá No World Clubs Vamos ver qual que é o World Clubs Vai ganhar também Muito GP Ó Mais GP Mais GP Certo Mais GP E é isso Muito GP mano É muito É absurdamente Muito GP Rapaziada Tá Essa liga aí Futebol Rapaziada Vai Vai prometer Muita coisa Muito GP E muita moeda MyClub É Na minha opinião Tá Beleza rapaziada Fez isso mano Tá Você vai ganhar muito GP Aqui Só no Dream Team Agora você vindo aqui ó Em objetivos Rapaziada Fiquem ligados nisso Vem aqui em objetivos Tá Clicou em objetivos Vai vir aqui Em objetivos De novo É aqui ó Objetivos da carreira Sem validade Foca em fazer Objetivos Semanais Porque Toda semana Você vai tá fazendo Você vem aqui Em continuar Ó Você tem que fazer o que ó Partidas Evento turnê Time ideal Certo Monta seu time Beleza Você vai tá ganhando Vitórias É No evento turnê Igual aqui ó Você vai jogar as partidas Você vai ganhar as aqui Você ganha Você ganha nos jogos Né Vitória Uma vitória Você vai ganhar 1500 GP É Quatro gols 1500 GP Se você vir aqui E jogar É Duas partidas Mais esse treino aqui Mais uma vitória Mais 1500 1500 GP Tudo mais E você vai tá ganhando Os pontos de futebol Tá E aqui rapaziada Que essa rivalidade É eterno O que que você vai fazer Ó Isso aqui é tudo disponível Tá Olha lá Você vai vendo aqui rapaziada Ó Número de objetivos concluído Total de partidas E aqui você vai ganhar Ó Uma porção É só você ver aqui O que você tem que cumprir Uma porção de GP Rapaziada Não tem como Você que é iniciante Relaxa mano É só fazer isso Que eu tô falando aqui no vídeo Joga o Dream Team Jogando o Dream Team Você vem aqui Vê os objetivos Que você tem que cumprir Pra você tá ganhando esse GP Tá E não esquece de recolher Igual eu tava fazendo aqui agora Olha lá Disponível Ó GP Mais 10 mil GP E mais 2 mil GP Beleza Segunda coisa rapaziada Ó Objetivos Premium Encare o objetivo E ganha partidas Aqui Vai ser lançado Futuramente Então vai vir muita coisa Também Pra eu ganhar GP Rapaziada Bom Outra diquinha Extra aqui Pra vocês Tá vendo esse evento Aqui ó Esse roxão New Gameplay Você vai tá clicando Aqui rapaziada Vou fazer o tutorialzinho Aqui com vocês Só um minuto Aliás mano Nem vou fazer Você vai clicar aqui Beleza Vai clicar no botãozinho amarelo Confira os novos comandos Tá Você vai cair diretamente no site Você vai cair diretamente no site Entrando lá no site O que você vai fazer rapaziada Você vai pegar E descer Você vai pegar rapaziada Entrando lá no site Vai descer até o final Você não precisa ver os videozinhos lá Dos comandos Tá É só você entrar Descer o site Até lá no finalzinho E voltar pro jogo Que você vai ganhar Um empresário Pra você tá contratando aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Você vai vir aqui ó Você vai tá ganhando Um empresário Pra cá ó Tá Você vai tá ganhando Um empresário pra cá Aí você vai Contratar Gratuitamente Um desses jogadores Olha que top mano Tem o Benzema Tem o Cristiano Ronaldo Lewandowski Salah Só que era top mano ó Você vai tá ganhando Um jogador desse daqui Gratuitamente Beleza Então mano Não tem erro Vou trazer muito mais dicas aí Pra vocês Ao longo do tempo Então se você gostou do vídeo Quer mais dicas Sobre o eFootball 2022 Mobile Você tá no canal certo É Além dos Diversos conteúdos bacanas Que eu vou tá trazendo Gameplay É Packing Open né mano Contratando jogadores Tudo mais Então cara Você tá no canal certo Beleza meu parceiro E Você que não conhece Meu canal de lives Em breve Vou começar a fazer as lives lá Só que eu já tô soltando o vídeo Pra vocês lá também Tá Que inclusive Rapaziada Eu vou tá dando uma geral Eu dei uma geral aí no jogo E tudo mais Vou tá dando uma geral no jogo Lá no canal de live Link No comentário fixado Beleza Então é isso rapaziada Tamo junto é nóis Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu posso tá fazendo Mais vídeos aí pra vocês De dicas e tudo mais Tá Aqui ó Dois Vocês lembram né rapaziada Eu tava com quase 166 mil GP Agora eu tô com 2 milhões 740 mil 740 mil GP Cara Então Pra quem guarda os jogadores Conforme eu disse Se deu bem Tá E você aí que é novo no jogo Relaxa Calma lá Faz aqui Joga Tudo que eu falei pra vocês Jogarem aqui Que vocês vai tá ganhando Bastante GP também Beleza rapaziada Então é isso Tamo junto é nóis Falou Forte abraço Amo todos vocês E mano Tá ligado né Fui Tchau